Pá, aparentemente tu o vejo, está-se bem na vida, não é, mulher? Estamos aqui no jardim de casa. Portanto, é o futuro, meu. Trabalhar remotamente é o futuro. Pá, não, sabes que eu conto sempre a mesma história. Eu não sou nómada digital. Eu sou um freelancer que lhe pôs um nome diferente a ser freelancer. Mas hoje em dia já começa a ser mais, cada vez mais, nómada digital e trabalhar remotamente. Ainda para mais porque os meus clientes agora começam a estar no estrangeiro e não em Portugal. Então aí sou mesmo nómada digital. É, em vez de pensar fora da caixa, eu vivo fora da caixa. Pá, e então é isso, o nómada digital é isso. Mas cada vez mais o nómada digital é alguém que supostamente sabe muito de publicidade, alguém que sabe bastante de marketing digital e que pode ajudar as outras pessoas. Maioritariamente pequenos negócios, que é o que me dá mais pica hoje em dia, sempre me deu, mas não dava um dinheiro na altura, mas já começa a haver alguma mudança nesses dois pequenos negócios. E então é isso, pá. Ser nómada digital é isso. Hoje em dia é tu poder estar à sexta-feira à tarde à conversa com um amigo, como estamos a fazer hoje. E não estou a desrespeitar ninguém do meu trabalho, nem os meus colegas, nem tive que faltar a nenhum compromisso, percebes, para poder estar a fazer isto. Portanto, não há quaisquer... Não há quaisquer ligações... Não é ligações. Não há quaisquer culpas, se tu trabalhares à noite ou se só trabalhares durante a tarde. É mais isso, para mim, o nómada digital, estás a ver? Eu trabalho quando tiver que trabalhar. Eu não estudei, pá. Não sei se tu sabias. Eu não estudei. Eu, quer dizer, estudei um ano no IADA em 2007, quando se aprendia as ferramentas de comunicação e não existia a internet nem o marketing digital nos estudos académicos. Apareceu logo no ano seguinte, coincidentemente. Portanto, eu acho que sou mesmo aluno da mudança. Está a ver? Eu acho que eu era o último... A minha turma, ou o meu ano, era o último ano do currículo. Depois aquilo tudo mudou. E eu aprendi a trabalhar em marketing digital. Eu era para ir para a engenharia, só que não entrei, como é óbvio, por causa de matemáticas. Não sei porquê que pensei para que é que ia para a engenharia. Se calhar porque um tio meu, como tinha uma empresa de engenharia ou de engenheiros, para mim era fácil arranjar trabalho, estás a ver? Então, olha, bora ser engenheiro. Mas não, meu. Depois de uma conversa com um amigo, numa praia à noite, a fumar um cigarro, eu estava-lhe a dizer que não tinha entrado em engenharia, mas que sempre, não sei porquê, sempre tinha curtido publicidade e marketing. E que podia experimentar o IAD. O IAD, a escola de criatividade e marketing em Lisboa. Eu, na altura, não tinha dinheiro nenhum. E o gajo emprestou-me o dinheiro para eu entrar em publicidade e marketing no IAD. Depois foi fixe, que eu consegui logo pagar e tudo mais, que eu comecei a trabalhar, porque eu desde miúdo trabalho em lojas de roupa para ganhar dinheiro e não sei o quê. Quando a primeira peça notuciosa do telejornal vem para o ar a dizer que o Facebook tem não sei quantos milhões de utilizadores, eu acho que é quando... Ou, por outra, quando eu sinto que o meu pai e a minha mãe, que são pessoas muito mais velhas do que o normal, eu tenho 32 anos, mas o meu pai tem quase 80 e a minha mãe tem 70, e eles já falam da palavra Facebook e já começam a perceber um pouco daquilo que eu ando a fazer, se chegou lá, já está, sabes? Já está instalada a revolução. No outro dia alguém me disse que, a respeito de literacia digital, alguém me disse que qualquer coisa como só 40% das empresas portuguesas estão na internet. Portanto, há aqui imensas oportunidades para quem trabalha em marketing digital. Depois também havia aquela questão de... Eu acho que temos poucas pessoas ainda. Nós hoje em dia começamos a ver plataformas como a Google a fazer a Academia Google, e até muitas pessoas dentro das salas. Ok? É fixe a transmissão da palavra. Porque eu acredito que cada vez mais temos ainda pouca gente que saiba realmente fazer. Porque ensinar é fácil e tu apreenderes aquilo que te ensinam também não é complicado. O problema depois é pôr em prática. Eu hoje em dia, como consultor, o que é que se passa na minha cabeça dessas formações? Tu levas com a informação à barda. Às tantas... O que nós aprendíamos antigamente em ferramentas de comunicação, que eram 8 ou 10, cabiam-te numa folha A4. Tu podias ir para o teste e sabias responder às perguntas. Tu só no digital tens o quê? 100? 200? 400? Eu acho que é isso. Não ensinam o ponto... Para mim é fundamental, que é... Como fazer? Dizem-te que é... Apá, há isto. Isto resultou para mim, que também deve dar para vocês. Vamos ver? E eu com as consultorias que hoje em dia vou dando, eu vou tentando sempre perceber onde é que os meus clientes estão habituados a estar. Porque eu não faço o esforço da transformação digital na vida deles. Eles já devem ter latido. Portanto, também é assim que eles me encontram, é pela internet, não é? Portanto, eles já devem ter latido. Portanto, o meu principal foco inicial, isto para falar sobre iliteracia, é muito mais perceber onde é que o meu cliente está, a nível digital. Se ele usa o WhatsApp para comunicar, se ele utiliza o Facebook para falar com os amigos ou com os clientes, se usa o Instagram ou sabe o que é o Instagram, se adora o Pinterest. Porque a meu ver, todas as ferramentas são válidas, ok? Claro, dependente do seu negócio, dependente do segmento, blá, 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 blá. Pá, mas também se não for dependente. E se eu tiver um cliente que goste bastante de uma ferramenta, eu também sei arranjar uma ideia ou uma criatividade que faça com que o meu cliente se destaque daquela plataforma. O que eu acredito cada vez mais é que a transformação digital em Portugal tem que ser mais cirúrgica. Não podemos só dizer, ah, tem aqui e-mail marketing, tem aqui bot marketing, tem aqui e-mail marketing, let's do marketing. Não. Como é que vamos realmente ajudar o dia-a-dia daquela pessoa? Porque é isso que as startups e é isso que as plataformas hoje em dia prometem quando tu vais ver um pitch de uma startup ou quando tu vais ver alguma coisa de uma startup, tu vês que aquela empresa, aquele negócio, aquela plataforma, aquela, o que quer que seja, criada para resolver o problema da vida de alguém. Há sempre aquele início em que tu falas sobre aconteceu-me isto assim assado e depois eu tive esta ideia e desenvolvi e agora a minha startup colmata esta minha necessidade. Não é? Os grupos de mídia são fundamentais e sempre foram fundamentais, desde sempre. E os grupos de mídia estão a reinventar-se. Nós ao dia de hoje, e não querendo temporalizar o teu conteúdo, mas nós estamos a finais de 2018. A pessoa mais bem paga em televisão é uma pessoa super influente no digital. Ok? E então o grupo de mídia está de facto a transformar-se. E os grupos de mídia estão a saber reinventar-se. Agora, se aquela pessoa é boa para jovens adultos ou só para séniores, epá, isso tem a ver com o conteúdo. Estás a ver? E tu só gramas o conteúdo se quiseres gramá-lo. Não é? Mas nós ouvimos muito os youtubers, que está na moda agora a palavra dos youtubers, falamos muito sobre o artigo 13 também, falamos muito sobre os instagramers e os influenciadores, só que a verdade, epá, e corrija-me se eu estou errado, a pessoa mais bem paga hoje em dia em televisão é uma das mais influentes do digital. Só não faz é vídeos em selfie, ainda, não é? Mas um dia há de fazer, se calhar. No dia em que ela quiser começar a monetizar também o seu YouTube, ela há de criar o seu mecanismo. Portanto, de certa forma, se nós olharmos para isto, já percebemos que o grupo de mídia, e os mídias e os tradicionais estão-se a reinventar. Porque é assim que se faz, estás a ver? E é assim que as coisas têm que ser... Há uma evolução. Agora, eu acho é que as novas pessoas, os jovens de 18 aos 30 anos, não querem ir para a televisão. A televisão não é algo que eles almejam estar para trabalhar. Não, porque há outras formas de eles estarem muito bem financeiramente noutras plataformas e não têm que estar dentro de um grupo de mídia. Porque se tu entras dentro de um grupo de mídia, vais ter chefes, vais ter reuniões, vais ter advogados, vais ter... É uma chatice, é uma chatice. Não podes estar de chinelos e de t-shirt a produzir conteúdos. Não dá. Quer dizer, um dia, se calhar dá, alguém há de ter que lá entrar e dizer assim, não é? Mas, pá, mas no dia em que isso acontecer, acho que o balsemão anda de rastas, percebes? Então, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Pá, eu nunca mais me vou esquecer de uma vez eu conheci um músico. O gajo foi jantar a minha casa no Porto. E é um cota, de 70 anos, de uma banda qualquer, mas o gajo andava a fazer festivais. Alguns conhecidos, pá. E o gajo dizia-me, eu só vejo o YouTube em anónimo. Porque assim eu consigo encontrar a música. Porque dá-te na mesma os relacionados, nos videozinhos ao lado, mas não entras na espiral. Pá, eu ontem estive duas horas a ver um gajo andar de bicicleta por Portugal, porque de facto é uma coisa que eu vou fazer. Pá, mas eu não estava a ver aqueles vídeos todos. Vais a ver? Mas de repente aquilo foi tal, tal, tal. Porquê? Porque eu vi o primeiro vídeo e eu mal acabo de ver o primeiro vídeo, vou outra vez para a home do YouTube e quando tu fazes um refresh tens logo dois, três vídeos da mesma pessoa. É de que ele é logo uma chapada. Tipo, não tens que... Pá, isso é tramado. Isso é tramado. O jornalista hoje em dia já não é um jornalista dos anos 50. Não é? O jornalista, eu acredito, eu nunca entrei em nenhuma redação, mas pelo que me interessa perceber, o jornalista hoje em dia chega ao seu local de trabalho e se calhar a primeira coisa que tem no computador é as audiências da noite anterior. Pá, e é só o teu algoritmo? Se Borba foi mais fixe do que o artigo 13, então vai tudo para Borba. O YouTube fez uma estratégia para mim que é o que nós andamos a ensinar aos nossos clientes, que é, o YouTube pegou nos seus influenciadores, pegou nos seus embaixadores e para criar a mancha de informação, de marca, o que quer que seja, pediu aos influenciadores, aos seus criadores de conteúdo para falarem sobre aquele artigo, porque eles estão a defender aquele artigo no Parlamento Europeu. Pá, e de repente tens um bando de pessoas a falar sobre uma coisa com o nível de informação que têm e não me interessa, para criar, de facto, notícia. É o objetivo do YouTube, é criar notícia. E os mídias tradicionais deixaram-se ir. Pronto, está fixe. Está feito. Ganda want. Grandes influenciadores, grandes criadores. É isso mesmo. Os mídias tradicionais só sabem fazer uma método de negócio, que é vender espaço. Não há outro método, não se reinventaram. Nesse campo, a meu ver ainda. Portanto, aquilo tem que gerar visitas. Gerar visitas faz com que o quadrado seja visível por não sei quantas pessoas. Enquanto tu fores refém desse método de negócio, estás lixado. Não é? Tens que ser sensacionalista, tens que ser... Tens que puxar a atenção das pessoas, as pessoas têm que te visitar, têm que passar tempo no teu site. Tens... É chato. Mas qual é a outra forma, hoje em dia, também, de ganhar dinheiro? Não é? Olha se olhar, é terem canais no YouTube. Pelos vistos, eles pagam, não é? O AdSense está ali a funcionar, as marcas também pagam dentro do conteúdo. É o que está na moda, um gajo, já não vejo televisão. Já não vejo televisão. Televisão é uma porcaria, só passa porcaria. Pá, não, eu adoro televisão. Adoro. Sabes quando... A televisão é a plataforma em que eu me sinto não vou pensar. Sabes? E é propriedade de televisão. Eu não quero pensar. Não quero pensar. Quero estender-me no sofá, quero fechar um olho, ter o outro aberto, fazer zapping, e não quero pensar. Pá, isto é uma propriedade, estás a ver? Tipo, isto é algo. Ok, faz sentido. Se eu quiser pensar, se eu quiser aprender, tenho outros sítios onde posso pesquisar esse conhecimento. Se eu quiser ver algo específico, vejo consoante a marca que o produz. Não só a Netflix, como a HBO, como assim, a Sádia e aquele outro, não é? Portanto, às tantas é. É a série que está na moda. Qual é a série que está na moda? Então vá, bora lá fazer o free subscription da série que está na moda. A televisão é o local para não pensar. Para não pensar. Pá, eu vejo muita televisão porquê? Eu hoje em dia vejo muita televisão porque adoro, eu gosto de repetir conteúdos, gosto de ver conteúdos. E, por exemplo, um canal de televisão, o AMC, está a dar todas as noites o Madman. Pá, eu já vi aquilo, pá, aí dez vezes, mas bora, sabes? Porque, também quando tu estás na televisão, tu não te sentes, não tens de estar focado na TV. Tu podes muito facilmente pegar no teu tablet ou no teu telemóvel e vaguear por outros sítios, porque a televisão não te prende a atenção total, estás a ver? Enquanto que noutras plataformas, pressupõe, tu estás completamente focado naquelas plataformas. Tu só vês o YouTube, tu só vês, nunca te aconteceu, tu estás a querer conversar com alguém, aquela pessoa está ali no Instagram. Pá, se isso acontece e a televisão é a única plataforma e o único formato em que isso não acontece, em que as pessoas podem conversar durante os programas, se tu reparar, a televisão sempre está ali ao fundo, não é? Pode estar ali ao fundo e está um jantar, à mesa, ou não é muito difícil ter jantado à mesa com a televisão ligada, mas estás na sala a receber pessoas e pode estar ali a televisão a acontecer alguma coisa, estás a ver? Pá, e se estivesse ao computador ou ao telemóvel já é muito mais, estás muito mais fechado em ti. Uma Coca-Cola pode muito bem ser muito conhecida em Lisboa e no Porto, mas ninguém saber quem é que ela é em Ofir, ou ao VAR, ou em Porto Alegre, ou, pá, ou outro sentido qualquer, com o qual não é um bom exemplo, mas tu percebeste a ideia. Pá, e isso faz com que tenhas necessidades diferentes de comunicação, percebes? E aí a criatividade ajuda bastante porque uma campanha não tem que ser a campanha, não é? A empresa tem que ter necessidades e nós temos que criar campanhas para as necessidades das marcas e das empresas. Pá, então é isto, as pessoas estão habituadas, as pessoas têm os seus métodos de medição de marca e eu aqui falo com muito, e aqui falo com muito, em termos do tradicional, da televisão, falo com muito pouca propriedade porque quase ou nunca fiz grandes estatísticas de televisão, mas pelo que eu sinto do meu passado e pelo que eu tenho no meu presente em termos de briefings que vou recebendo das agências de publicidade, pá, é sempre TV. Qual é a ideia principal? Qual é o anúncio de 30 segundos? pode ser por um minuto e meio, claro que depois temos que arranjar sempre ideias que sustentem essa mensagem principal nas redes sociais, ativação de marca, mas são poucos os casos, existem, muitos e bons, em Portugal também, são poucos os casos, mas são bons, que resultam das redes sociais e que vão depois para a televisão, que vão para os meios tradicionais. Só que isto já não pode ver esta diferença, é o que é, a televisão é mais uma ferramenta de comunicação, é só isso, é mais uma ferramenta de comunicação. Pá, sabes que eu fui voluntário do Web Summit, quando falas em internet artificial o que é que te vem à memória? Robo Sofia? Acho que é assim aquela coisa mais, mais palpável, não é? Eu fui voluntário do Web Summit e tive um cargo na altura que era fazer a Speaker X Court de palco em palco e eu tive a sorte de conhecer o Ben, o gajo que fez o Robo Sofia, ou que faz o Robo Sofia. Ele não é deste planeta, ok? Ele não é deste planeta, ele vive, ele vive no outro lado. Ou veio cá, ou veio cá, se calhar ele veio cá, e mascarou-se. O gajo, pá, em termos, olha, em termos de personalidade dele, ele está-se a marimbar para o que veste, o gajo andava de chapéu de cowboy tipo zebra, com umas rastas enormes, t-shirt, pá, super, e o gajo deve ser um multimilionário qualquer, super inteligente, muito à frente e não sei o quê. E eu tinha ali 5 minutos para conversar com ele, porque eu andava a passeá-lo de um palco para o outro. Pá, e como eu gosto de falar e fazer perguntas também, quis-me enterar do assunto, estás a ver? Eu me quis falar um bocadinho sobre inteligência artificial. Percebi nada do que ele me contava. Zero. Ele não é deste planeta, percebes? Pá, e então o que é que eu acho e o que é que eu sinto? Eu depois tentei aproximá-lo um pouco e fiz-lhe uma pergunta mais básica do género. O que é que tu achas que a Siri é hoje em dia? Achas que a Siri é uma porta de entrada para a inteligência artificial massiva? Para toda a gente se habituar a falar com uma máquina? Porque é isso que acontece, pá. Já falas com robôs. Não percebi o que ele respondeu. Percebes? Portanto, se a pessoa que criou a inteligência artificial mais notória para toda a gente não consegue comunicar com outro ser humano, mas é que ele criou um robô. Estás a ver? É pá, portanto eu acredito que ainda vai demorar. Ainda vai demorar. Mas claro que há coisas que fazem sentido a ver a inteligência artificial, não é? Deixas sempre para a melhoria do dia-a-dia das pessoas. Agora, se daqui a uns anos porcas e parafusos vão governar o mundo, qual é a diferença dos dias de hoje? Mas eu acredito que... Eu acredito que os políticos têm mesmo que criar conteúdo para de alguma forma chegar aos mais novos. e desmistificar pá, a vida do político porque quando nós tivermos 50 ou 60 anos nós vamos estar a eleger as pessoas para o Parlamento, não é? E das duas, uma, continuando como isto está, a abstenção deve ser gigantesca. Ou então o Facebook mete o boletim de voto dentro do Facebook e pronto. E é obrigatório votar. Porque é mais simples. mas são estruturais estes processos, não é? Portanto, enquanto não chegas a estes pontos estruturais tens que ir pelo conteúdo. Pá, e acho que hoje em dia alguém da juventude socialista ou da juventude social-democrata ou das outras todas pá, não é só ir para o avante fixe, somos jovens, estamos aqui. Não. Bora criar conteúdo, divulgá-lo nas redes sociais para passar essa mensagem da juventude, não é? E pronto. É isso. Acho que é a forma de aproximar a política dos jovens. É onde eles estão. E convidá-los a fazer coisas diferentes. Pá, não sei, sabes? Mas não há, não se faz nada porque a televisão é que é o sentido da política. Não sei se te recordas do Will Smith e o salto do budging jumping do helicóptero. E o Will Smith tem uma frase genial na entrevista dele que é ele responde àquele grupo de miúdos o Will Smith é um cota tem 50 anos e que foi desafiado por um grupo de miúdos de 25 anos a fazer um desafio. Está a ver? E ele não respondeu nem por mensagem nem por e-mail nem por telefone não, respondeu em vídeo para aquela gente. E o que ele diz é ele ao fazer isso e ao ser desafiado ele estava a sentir ser aceito na comunidade. Estás a ver? Os mais jovens receberam-no na plataforma e hoje em dia claro que ele é o Will Smith cresce milhões de seguidores todos os meses e por aí fora e cria conteúdos espetaculares. Pá, imagina que alguém desafiava o Presidente da República para alguma coisa e ele alinha e responde em vídeo. É isso, é estar nos jovens, está a ver? É estar perante os jovens. E certamente se a política olhar para um Twitter ou se olhar para as redes sociais em geral há de ver lá muito bons conteúdos e muito boas ideias que pode reagir que pode produzir que pode informar sabes? Haver mais haver mais haver mais informação política da parte dos partidos porque às vezes o que parece é que é o poleiro não é? Entras num poleiro. Tchau, tchau.